O rapaz de camiseta azul espera pela droga, logo um traficante pega o dinheiro com ele e o outro entrega o papelote de entorpecente. Aqui o traficante, menor de idade, vende porções de drogas a dois usuários. É tudo muito rápido, desde a negociação à entrega. A movimentação de traficantes no bairro da Saúde, Zona Sul de São Paulo, foi monitorada por uma equipe do Garra Deike. Com uma câmera escondida, policiais gravaram imagens da ação de traficantes e o entra e sai de usuários. Da Atena, o tráfico funcionava no meio da rua, em meio a famílias e crianças que moram na região. E o pior, a 100 metros de uma escola pública e de uma pista de skate, onde a frequência de jovens é muito grande. Perto de uma escola, vendiam sim para criança. A gente não pode ter pena de traficante, a gente tem que ter pena de quem vem comprar essa porcaria aqui de maconha. Aqui imagens da chegada da polícia civil à rua. Os suspeitos foram abordados e três presos em flagrante. Um menor de idade, outros dois maiores. Em comum, todos já tinham passagens por tráfico de drogas. Comenta! Comenta! Obrigado.